Ô Marina, você estará lá no Salão do Artesão, né? Certamente, não perco por nada. É, eu também estarei lá e quero ver vocês, todos vocês, no Salão do Artesão do Grande ABC. Olha, vai ser uma grande feira e uma ótima oportunidade para você mostrar e aperfeiçoar todo o seu talento. Artesãos de todo o Brasil já confirmaram presença. Olha, é, tem muitas caravanas de muitas cidades de outros estados já programadas para o Salão do Artesão. Você quer montar sua caravana? Entre em contato com o pessoal da organização, pois tem condições imperdíveis para quem tem caravana, tá certo? Lembrando para todos vocês que acontecerá por lá, várias oficinas estarão acontecendo, certo? Oficinas gratuitas para você fazer o seu artesanato, com diversas técnicas, viu? Tem reciclagem, tem pintura, tem patchwork, tem pintura em madeira e por aí vai. Você decide fazer alguma coisa ou você vai lá que você encontra. Vai encontrar, vai encontrar. E vamos, né, falar os dias, dos dias 7 a 11 de dezembro, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo, hein? Vocês têm um encontro marcado comigo e com todos os artesãos deste Brasil. Mais informações é só ligar no 011-5571-6668 ou acessar o site salão-do-artesão.com.br. Espero todos vocês! Beijo! Beijo! Beijo!